Já o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, editou mais dois decretos para enfrentar a pandemia. Um deles está relacionado ao funcionamento dos órgãos públicos municipais. O outro sobre serviços públicos delegados de abastecimento de água. A edição das novas medidas para auxiliar no enfrentamento do Covid-19 foi anunciada pelo prefeito Emanuel Pinheiro durante uma live nas redes sociais. A exemplo de outras autoridades e seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde, as coletivas serão transmitidas pela internet, evitando o contato pessoal e aglomeração de profissionais da imprensa. No primeiro decreto, Emanuel Pinheiro destaca a suspensão das aulas na rede municipal do dia 23 de março até o dia 5 de abril, mas afirmou que 18 mil crianças carentes não ficarão sem a merenda. Então isso cortou o nosso coração, tocou fundo na nossa alma, por isso, tendo que ir respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde, determinamos a suspensão das aulas a partir do dia 23. O atendimento dos serviços nos centros de referência da assistência social será feito de maneira individual. No restaurante popular, serão atendidos por vez grupos de no máximo 50 pessoas. As feiras livres devem continuar, mas com no máximo 100 pessoas. Servidores públicos que viajaram para áreas com transmissão local devem trabalhar em casa durante 14 dias, antes de voltar ao setor onde estão lotados. O decreto também suspende a cobrança de taxas de vistorias para táxis e motoristas de aplicativos durante 90 dias, isso a partir do dia 1º de abril. Outros artigos do decreto também regulam as mudanças do transporte coletivo. E as estações de ônibus, a Decasco, Ipiranga e o Bispo Dom José, também serão devidamente higienizadas, higienizadas periodicamente, no mesmo dia, frequentemente, no mesmo dia, sob a responsabilidade da MTU, que é a Associação dos Empresários do Transformo Coletivo, sob a coordenação e a normalização da CEMOP, Secretaria de Imobilidade Urbana. O segundo decreto da Prefeitura atinge a empresa que é responsável pelo abastecimento de água na capital. Fica proibido a suspensão, ou seja, o corte de água em qualquer residência de Cuiabá pelos próximos 60 dias. A medida já vale após a publicação do decreto. No entendimento da Prefeitura, o abastecimento de água é uma garantia para a higiene e a prevenção contra o coronavírus. E a principal e medida mais eficiente é exatamente a higiene pessoal, a prevenção, para a prevenção de contaminação do coronavírus, a principal medida, a mais importante é a higiene pessoal, principalmente, lavar as mãos, lavando as mãos com frequência. Então, com isso, não podemos permitir que o corte de água, que é um bem essencial à vida e à saúde pública da população, principalmente nesse momento excepcional, que é um momento de pandemia, um momento de surto de pandemia, não podemos expor a população cuiabana a tamanho visto. Por fim, o prefeito fez um apelo para os cuiabanos se cuidarem e manter a calma perante a pandemia. Como eu tenho dito, Deus esteve ao lado de Cuiabá e da nossa região de Cuiabana. E não nos faltará. Nesse momento, com muita fé em Deus, com muita seriedade, com muita serenidade e com muita atenção, vamos superar mais essa adversidade, mais essa turbulência e que será temporária com o passarinho de Coréia. Um grande abraço a todos.